Maluquinha E não dá pra mim pra inventar Eu vou procurar uma novinha pra me casar Porque sei que essa vida E vou procurar uma loirinha pra me casar Porque sei que essa vida pra me não dá Ando por aí Bola de onda Alô, Rogério, vai pra cá Só de beber, agora de graça, rochando Isso não é vai, Jamil, vai, Jamil, vai Assim não dá E não dá pra mim pra quem pensar E vou procurar uma novinha pra me casar Porque sei que essa vida Eu vou procurar uma galheira pra me casar Porque sei que... Marinha, não, não, isso não, por favor Ô Luquinha Eu vou procurar uma galheira pra Luquinha casar O que sei... Tu aguenta galho, Pinha Tu aguenta... Galha só mata se pelo e-falto, ó E sem cair do alto Do Maranhão Alô, Rogério, alô, Rogério Alô, nega, essa aqui é pra você, viu? 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 Tchau, tchau, tchau